Naquele mato Em campo, acende as grifas Que a tarde pinta Deus dê fumaça e bolas vindas pela terra Toca o sincero, seu madrinheiro Que a tropa deixa uma poesia pela terra Toca o sincero, seu madrinheiro Que a tropa deixa uma poesia pela terra Meu parilheiro, há dinheiro Queimando a raia, não se sofrena Bota uma pinga, que eu sou da raça mandinga Que aqui as gringas de tão linda são morena Bota uma pinga, que eu sou da raça mandinga Que aqui as gringas de tão linda são morena Canta, 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 canta a gralha azul Canta, 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 gralha azul Canta, 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 gralha azul Canta que a gente planta uma canção no sul Canta, 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 gralha azul Canta, 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 gralha azul Canta, 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 gralha azul Canta que a gente planta uma canção no sul Branco de paz o inverno é pura jada E uma nevada volta e meia se anuncia Bem o verão eu servo bem meu chimarrão É vou pro tanque pra visitar as gurias Nossa senhora dos prazeres abençoa Madeira boa e vaca gorda é a lafarta O baile lota e eu megrudo nas cambotas Que os bois de bota estão aqui pra bater pata O baile lota e eu megrudo nas cambotas Que os bois de bota estão aqui pra bater pata Meu parilheiro nu, não dá dinheiro Queimando a raia, não se sofrena Bota uma pinga que eu sou da raça mandinga Que aqui as gringas de tão lindas são morenas Bota uma pinga que eu sou da raça mandinga Que aqui as gringas de tão lindas são morenas Canta, 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 gralha azul Canta, 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 gralha azul Canta que a gente planta uma canção no sul Canta, 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 canta a gralha azul Canta, 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 canta a gralha azul Canta, 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 canta a gralha azul Canta que a gente planta uma canção no sul Amém